Oi, pessoal. Boa tarde. Hoje é 31 de dezembro de 2020. Não podia deixar de me falar e deixar uma mensagem para vocês do final desse ano, com esperança para o próximo. Nós estamos vivendo um momento da história da humanidade muito complicado. Nós conseguimos muita modernidade, conseguimos vencer muitas guerras de luta mesmo, com a Segunda Guerra Mundial. Nós sobrevivemos a muita coisa como ser humano, mas a gente nunca esperaria que isso acontecesse agora com a gente. Mas eu não entendo que isso está acontecendo com a humanidade para a gente frear um pouco a correria que estava para o fora, o fora. O que eu quero dizer o fora? A gente estava preocupado em ter coisas, em consumir coisas e hoje a gente teve que, foi obrigado a olhar para dentro, para dentro da gente. Eu já vim nesse processo desde o ABC, onde eu tive que refazer todos os meus conceitos de normalidade, de o que a gente realmente deseja para a nossa vida, o que a gente pode ter, o que a gente anseia. E culminou que quando eu cheguei na pandemia, muitas coisas rolaram nesses meses e eu vivi muitas coisas pesadas, né? Desde uma sede sexual, até uma solidão profunda durante a pandemia. Mas o fato de eu ter tido resiliência e aprendido a ter muito fortemente uma resiliência, não é se conformar com a situação, uma resiliência de ok, vamos respirar e vamos deixar um dia passar após o outro. E eu aprendi muito nesse processo também. Eu acredito que todo mundo tem aprendido, mas o olhar para nós e para o mundo, para o outro, com mais intensidade, né? E aí isso revolta muito quando a gente vê no final de ano, o pessoal indo para a praia ou indo para a festa clandestina, correndo o perigo de se infectar e infectar todos ao seu redor, né? E aí a gente começa a perceber que alguns vão evoluir e outros não vão. Isso é fato. O ponto é que, assim, a gente está acostumado com os padrões, né? Assim, os padrões de festa no final do ano, muita comida no Natal e todas essas coisas. Quando você vai, o processo vai andando e você pede uma pessoa que você tinha um carinho muito grande, que é a Anissete Bruno, de problemas da Covid, e aí a gente ficou dias vivendo um dia após o outro, rezando pela recuperação, vendo dias que ela se recuperou e tinha dias que ela piorava. A gente começa a viver realmente um dia de cada vez, né? Começa a dar mais valor às pequenas coisas. E as pequenas coisas incluem às vezes ficarmos com nós mesmos. Então esse é um final do ano que eu estou optando para passar sozinha. Podia estar na casa dos amigos, além de ser um risco. Eu acho que a gente tem que olhar para os nossos medos. Eu acho que eu venho fazendo isso há um bom tempo. Pelo meu aniversário ser logo dia 5 de janeiro, eu tinha um problema com essas datas. Natal, ano novo e aniversário, porque é sequencial. E eu tinha um problema com essas datas, né? Então, há uns dois anos atrás eu comecei a enfrentar isso, de passar sozinha essas datas. Porque são as datas que realmente mexem comigo. E foi muito bom. Eu fui no meu aniversário fazer, nos anos passados, eu fui fazer coisas que eu realmente gostava, simples. Ia ao cinema, assistir uma coisa sozinha. E eu venho percebendo o quanto é bom a nossa companhia para nós mesmos. E aí, eu nem queria passar sozinha, mas as circunstâncias da vida fizeram que eu acabasse ficando sozinha, né, hoje. Mas não tem problema. Aí eu pensei, eu posso abrir um champanhe, um espumante, fazer uma festinha aqui, colocar um sol. Mas não é esse o espírito. Pelo menos o meu. O meu espírito está para isolamento mesmo, ficar comigo mesmo. Então, eu tinha comprado um pijaminha, que eu tenho que estar mudando em São Paulo. E eu decidi ficar de pijama a partir de agora. Então, essa é a minha roupa de ano novo. Eu sou de pijama, né? Com a minha órtese na mão para manter ela aberta. E vou dormir cedo. Vou estar comigo mesmo, fazer minhas orações. E uma coisa que eu recebi uma mensagem que eu achei muito, muito legal foi assim, ao invés da gente, esse ano, estourar fogos, vamos acender uma vela. Porque a vela é para confortar as pessoas que se partiram, que partiu muita gente nesse mundo. E confortar quem ficou, porque às vezes é mais difícil para nós que ficamos, né? A gente começa a sentir saudade, começa a pensar, a refletir mesmo, pensar nas coisas que podia ter dito, que podia ter feito. Enfim, então, eu queria passar aqui, mas não para deixar uma mensagem triste, não é essa a ideia. Eu queria falar da esperança, né? Que a gente sempre tem a esperança que o ano que vem vai ser melhor, o ano que vem é amanhã. Infelizmente, pelo negacionismo que está rolando aqui, as pessoas estão fazendo as festas e a gente vê que o amanhã, que será janeiro, não vai ser tão bom assim. O ano, eu acho que durante o ano, pelo tudo que eu tenho estudado, as previsões astrológicas, eu tenho ficado muito ligada nisso. Ontem eu até ouvi um óbvio, quer você acredite ou não. A gente só deve melhorar mesmo a partir do segundo semestre. O primeiro semestre vai começar a rolar as vacinas, a gente vai se vacinar, mas a gente não vai perder o cuidado de usar máscara. Então, a gente vai continuar um pouco mais introspectiva, fazendo home office, encontrando poucas pessoas, indo muito bem guardado para os lugares. Então, assim, eu acho que é bom a gente aceitar isso com resiliência também, porque a gente está protegendo a nossa vida e daquelas pessoas que nós amamos. Mas é uma mensagem de esperança, no sentido, assim, que legal que a gente sobreviveu, né, gente? Mais uma dessas. Os meus queridos deficientes físicos, PCDs e os ABCs. Nós sobrevivemos mais um ano. Olha que maravilha. Você sobreviveu de uma guerra de luta da vida com o ABC e agora você vai sobreviver ao COVID, né? E a gente reza, e eu acho que nós dos ABCs ficamos um pouco mais protegidos, porque a gente sabe que a gente é grupo de risco, né? Então, a gente se cuidou mais, os nossos familiares, os cuidadores se protejam mais. E eu só acabei, graças a não saber de caso nenhum, da nossa galerinha de tortinhos que tenha ficado com o COVID. Isso é uma ótima notícia, né? Então, é justamente isso. Mas a gente que sobreviveu já a uma quase morte, a gente vai sobreviver ao COVID, porque a gente vai passar quase ileso por isso. Eu ainda espero que todo mundo passe, né? Ela tem ainda janeiro, como eu falei, até chegar a vacina. Mas a gente tem uma esperança que é uma vacina. E viva a ciência por isso, viva! E a ciência não está desassociada de uma religião, de uma crença ou da sua fé. Não está desassociada, aliás, porque essas criaturas que estudam, eles são seres divinos e iluminados. São pessoas que ganham a inteligência, a razão, para lutar pela vida. Então, não existe nada mais lindo que isso. Então, a gente tem que agradecer a ciência. A gente só está vivo hoje por causa da ciência. Muitas pessoas terão a vencer no futuro e terão uma trombectomia, que é como se fosse o catéter, no SUS, que é a ciência. Provando que pode chegar aí. E nosso cérebro será desvendado muito nos próximos anos. E isso é maravilhoso. Isso é lindo de ver. Então, eu fico muito feliz de estar vivendo essa jornada com vocês. De estarmos unidos e cuidando uns dos outros. E mesmo distante, às vezes. de tentar compreender os sentimentos das pessoas, os nossos próprios sentimentos. Saber lidar com isso. Não é uma coisa fácil. Às vezes, você fala que você acha que está no caminho completamente errado. Você está fazendo alguma coisa errada, porque alguma coisa não saiu do jeito que você gostaria. Por exemplo, a morte de alguém. Você rezou, você fez tudo. Uma pessoa morreu assim mesmo. Não é assim. Você planejou um final de ano bacana e não é assim. E nem por isso eu vou ficar triste por causa disso, entendeu? Não é momento de comemorar. No meu caso, não é mesmo. Não tenho muito o que comemorar. Eu fico triste com todas as mortes. Não só a morte pelo Covid, mas pela morte do George Floyd e os negros do Brasil. E os feminicídios que aconteceram demais esse final de ano. Isso me dói muito como mulher, sabe? Então, assim, não tem muito o que comemorar, bebendo, encher na cara, anestesiando desse mundo. Não, o mundo é isso. É isso aqui. Então, eu ainda assim quero deixar uma mensagem de paz e de alegria. Que todos entram em 2021. Com a energia do amor, com a luz, acendo uma vela. A luz é a vela e eu acendi hoje até acabar e depois eu acendi outro. Porque eu acredito que a luz venceu. Está sendo colocado um grande farol para nós enxergamos tudo. Aí, assim, cabe você escolher se quer enxergar ou não. Tá bom? Olha, muito obrigada pela companhia de vocês. E vamos estar juntos em 2021, firmes e fortes. Lutando contra nossas sequelas. Tentando fazer esse lugar um lugar melhor para viver. Tá bom? Beijo.